Apesar de ainda estarmos no meio do ano, na verdade entramos hoje no segundo semestre, hoje é 1º de julho. Já vamos falar sobre uma flor com fama de flor natalina, aqui no Brasil, a poinfétia. O nome pode até parecer estranho, mas com certeza você já viu muitas por aí no final do ano, seja artificial em decoração ou as naturais em vários arranjos. Pois se trata da flor bico de papagaio, aquela flor vermelha que domina o mês de dezembro. E muitas são as curiosidades sobre essa planta, desde a sua origem e expansão pelo mundo, até os cuidados que devemos tomar para ter lá em casa. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre 5 curiosidades sobre a poinfétia, a flor símbolo do natal. Mas antes de saber essas curiosidades, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta, comente e compartilhe e nos ajude a chegar aos mil inscritos e continuar trazendo mais assuntos sobre plantas, estimulando as pessoas a trazerem mais verde para dentro da sua casa ou pequenos espaços. E a primeira curiosidade é sobre a sua origem. A poinfétia é uma planta nativa do México, onde ocorre naturalmente em grande quantidade pelos campos e terrenos, possuindo porte arbustivo. E como ela adquiriu esse nome é a nossa segunda curiosidade. No século 19, o biólogo Joel Poinfet foi nomeado embaixador americano no México e ele se encantou pela eufórbia pulchérrima, a tal ponto que enviou as suas mudas para serem cultivadas em sua estufa particular. Logo, o seu tom vermelho encantou outros admiradores, entre biólogos e jardineiros, e começou a se espalhar pelo mundo. Na natureza, ela ocorre apenas na cor vermelha e pode chegar a 3 metros de altura. Muito diferente dos tamanhos encontrados nos vasos comercializados nas floriculturas. E a terceira curiosidade é que aqui no Hemisfério Sul, ela é comercializada fora da sua época de floração. Ela é induzida pelos produtores a florescer através de técnicas de cobertura, gerando a diminuição da luminosidade. Assim, a planta é enganada e entende que precisa florescer, ou melhor, modificar as suas folhas para atrair seus polinizadores. E essa modificação ocorre por aqui em junho, no nosso inverno, e não em dezembro como acontece no Hemisfério Norte. E a quarta curiosidade é exatamente sobre isso, a cor vermelha das suas folhas, e não flores ou pétalas como erroneamente costumamos falar. A parte chamativa de coloração carmim é um artifício da natureza para atrair polinizadores. As suas flores nascem nas ponteiras dos galhos e são muito pequenas, então sabiamente a planta modifica as folhas verdes ao seu redor, tornando-as vermelhas e chamativas. E a quinta e última curiosidade merece muito da nossa atenção, pois antes de receber o nome Poinsettia, dado em homenagem ao biólogo Joel Poinsett, como foi citado anteriormente, ela se chamava Euphorbia pulchérrima, e é uma planta da família das Euphorbiáceas. Diversas plantas dessa família apresentam toxicidade. No caso da Poinsettia, ela é tóxica desde as suas folhas, caule, até as suas raízes. Ela produz um látex quando é cortada, e esse látex tem uma consistência viscosa e é branco. Esse líquido em contato com a pele pode causar alergias e envenenamento se ingerido. Pela sua popularidade, o ideal é que ela não seja exposta em locais de fácil acesso e mantida longe do alcance de crianças e animais domésticos, para assim evitar o envenenamento acidental. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado de saber as curiosidades sobre a Poinsettia, e caso não seja inscrito, se inscreva, curta, compartilhe nosso conteúdo, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para saber assim que sair vídeos novos.